alô galera do nós beleza que tá falando aqui é nós castela título do vídeo é matando com estilo tem que matar o cara é o principal mandante que vai matar as tropas inimiga invadiu a tribo e matar todo mundo queimado né eu tenho que matar ele antes mas primeiro eu tenho que matar os calanguinho aqui ó o soldado olha a lua lua bonita então vamos lá matando com estilo vamos lá o próximo vai ser aquele lê Olha que lua bonita. Olha que lua bonita. Olha que lua bonita. Olha onde tem um ali em cima.